E aí galera, formei não, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho top, tá? Videozinho planejando e atacando aí após a atualização, ataques que eu fiz em live, né? Separei os melhores aí pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Essa aqui tá boa, hein? Essa aqui tá boa pro ataque de blip super servo, mano, com drag pelo... É, eu acho que eu vou nessa aqui, mano. Essa aqui, ó, drag pelo CV com raio aqui, ó, eu spamo drag blip com super servo, mano. Aquele ataque de blip com super servo tá roubado, mano. Eu vou nessa aqui, eu vou tentar fazer isso aí, vamos ver? Vamos ver, eu jogo um raio aqui, spamo drag, eu afunilo essas áreas com super balão, as duas. Deixa eu ver onde estão as tesla. Essa aqui é drag, eu vou tentar fazer esse ataque de drag. Ó, castelo é igual a linha de gelo ainda, mano. Acho que fecha, acho que fecha, mano. Mas eu vou com drag normal, não vou com drag elétrico, quero testar o novo drag. Eu vou usar a poção de herói. Só pra testar, né, mano? Ó. Vou usar a poção de herói. Pra aproveitar uma guerrinha aí, não tenho tanta... Eu vou fazer isso, eu vou fazer esse hit com drag super servo e clone, velho. Vamos lá na conta. Qual conta minha que tá com drag full? A Ludi, a Ludi tá com drag full, top. Eu vou usar a poção de herói. Tá, vamos lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. É drag... Entrando aqui, ó. E vou blimpar e quando chegar aqui eu abro com o super servo e clone. É isso. Vamos tentar, essa aí é a primeira. O que eu quero fazer é esse ataque. O clone, o clone tá aqui. Vamos ver, é isso. Aulas. Vamos. Vamos ver. É isso aqui. Vamos mandar aquele raio monstro. Dois aqui. Aqui é um balão. Meio de lado. Ó. Um balão, um dois. Ah, meu Deus. Será que vai quebrar? Meu... Nossa, pior que não vai quebrar, velho. Meu Deus. Tem que soltar mais dois, velho. Nossa, já deu uma doença aqui, mano. Vamos... Vamos spamar. Ó, a fúria jogou, pelo menos. Planejado, velho. Fúria jogou, ó. Que planejado, velho. Eu vou ter que entrar meio de lado agora, velho. Soltar os drags tudo aqui. Eu não vou demorar muito nesse blimp aqui, velho. Que o blimp tem que... Ó, esse drag ficou monstro, velho. A águia irritou aqui. Vamos usar esse poder guardião aqui. Calma, calma. Ó, esse novo drag ficou muito top, velho. Ó. Aqui. Nossa, ó. Ó o tanto de bomba que tem, mano. Aqui. Invisibilidade. Invisibilidade. Peguei o CV. Outra invisibilidade. Ó, o servo tá muito forte, velho. Eu tenho que pegar isso aqui, mano. Vamos de heróis por aqui. Tem que pegar esse monólito. Pega, pega, pega esse monólito. Top. O casal tá vindo por aqui. A fúria de cima já desativou. Ó, o drag... Ó, o drag tá monstro, velho. Érico, e aí? Welcome, Érico. Welcome. É, ela chegou aí, mano. Ó, bem na hora da aulas aqui. Vamos adiruindo aqui nesse disseminador. Vou fortalecer aqui. Ó, o rei já tá tankando, velho. Safe. Tem o poder do rei. Tem uma caçadora pro rei. Calma, tem uma caçadora pro rei aqui. Vamos soltar aqui. Vamos congelar. Tem três gelos, mano. PT, mano. PT, velho. O drag ficou bom, hein? Eu vou congelar a besta aqui, mano. Melhor. PT, mano. Ó, esse ataque que o drag conserva tá muito forte, mano. Ó que aulas. Né? Ficou bom esse hit, mano. Esse hit ficou bom, velho. Ó. Nossa, passei o carro, velho. Thank you, Érico. É isso aí. Nossa, passou o carro, mano. Esse hit, velho. Passou o carro demais. Não, esse é um hit que eu sou melhor. Esses hits de drag conserva, velho. Eu sou bom nesses aí. Vamos ver essa aqui. Essa aqui eu não sei o que eu faço nessas vilas doenças, mano. Deixa eu ver a quatro. Deixa eu ver aqui. Então, acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou fazer hog nisso aqui, velho. Eu vou blimpar aqui na heroína com fúria. Vou tirar o castelo. Eu vou fazer um walk por aqui. Limpando a parte do CV. E spamar a hog aqui pela... Pelo monólito. Bora fazer isso? Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso, mano. Se isso aí tá bom. Deixa eu ver a um. A um dá pra fazer isso? Ó, a um também dá pra fazer isso, velho. Blimp na heroína com fúria. Não, blimp na rainha com fúria. Tira o castelo. Walk pelo CV. Pega o CV, as bestas. Solta o rei entrando aqui no disseminador. E spam a hog aqui por baixo. Nossa, isso aqui tá boa pra fazer isso. É blizz... É blizzard. Blimp aqui com fúria. Pega a rainha e tira o castelo. A rainha vai subir e entra aqui, ó. No CV. Pega as bestas. Pega o veneno. Solta o rei limpando essa ponta. O rei vai entrar até o disseminador. Vai spam o hog aqui por baixo. Que heroína, velho. Meu, pt já, mano. Vê o replay e a ideia mesmo, velho. É, ó. É isso aí. O que o cara fez errado aqui? Ó, é outro que demorou pra soltar a rainha, velho. Outra no bice, velho. É, o cara fez a mesma coisa, ó. Ó, que fúria foi essa? Por que essa fúria aqui? Meu Deus do céu. Ó, jogou uma fúria fora de graça, velho. Soltou o rei meio cedo. O rei apanhou demais o que é necessário. Ah, o cara executou com a bunda aqui, velho. O cara executou com a bunda aqui. Nós temos que ser sinceros, velho. Ué. Não, pera. Eu vou fazer isso aí, não. Vou fazer isso aí, não. Mas eu vou tentar executar melhor. O super hog aguenta melhor até aí, né? Mas, não sei. Vou de super hog? Sim. Vou de super hog. Só pra ver, né, mano? Só pra ver. Super bruxa tu ia? Meu Deus. Não, eu vou de super hog, mano. Porque eu quero testar, mano. Quero aulas. Eu vou de super hog. Se eu der feio, aí eu repito com a outra conta de hog. Aí a gente vai fazer um teste pra ver qual que tá melhor. Meu Deus do céu, mano. Não sei porque eu não fui contratado pela NASA ainda, velho. Porque é muito conhecimento, velho. Vamos atacar aqui. Tentar fazer isso. Ah, eu vou com a peçonha do guardião, né? Uma peçonha de leves aqui. Cadê a peçonha? Tá querendo botar a peçonha aqui. Pronto. A peçonhinha. Vamos. Vamos atacar. Safe. Bora atacar, mano. Aqui tem que ser aulas, hein? Bora. Vamos ver. Calma. Confia. Aqui. Safe. Ó. Um, dois. Rainha aqui. Ó. Dois balão. Blimp. Tá. Safe. Mais um balão. Curadoras. Blimp. Fury aqui. Tá. Calma. Suave. Ó. Tô pegando o cálculo aqui, hein? Ih, meu Deus. Será que a rainha vai certo aqui? Acho que vai, mano. Ó. Pegou o morteiro. É. A rainha vai certo aqui, ó. Ó. Peguei. Eu... Ó. Aqui eu... Nossa, eu desarmei até o veneno, velho. Falei, mano? Ó. Calma, calma. É porque tem que soltar a rainha antes, mano. Os outros caras não tão fazendo isso, mano. Fúria aqui, calma. Calma. Eu vou tentar pegar... Acho que isso aqui é a rainha. Meu... Ó, Sam. Ué. Ah, com medo. Ah, meu Deus, mano. Aguenta, aguenta, aguenta. Nossa, mano. Ó. Meu Deus, que aulas aqui, mano. Tô pegando o rei na fúria ainda, velho. Imitei. Calma. Ó. Gastei uma fúria só. Top. Ó. Desarmei a caveira. Ó, a curadora nível 8 ficou roubada, hein. Ó, tá. Mostra, velho. Agora sim, ó. Porque agora a rainha tancou o guardião. Agora eu solto o rei. Osso, mano. Tem que dar aulas aqui, velho. Toda vez. Esse negócio, velho. Vamos spamar? Vamos ver. Eu vou spamar... Acho que mais aqui por baixo, velho. Uma de iluína aqui. Ó. Nossa, jogou o veneno de novo, velho. Vou congelar esse aqui. Eu vou ter que deixar a rainha invisível aqui, velho. Outra fúria na rainha. Poder guardião. Deixar a rainha invisível. Congelar essa... Essa outra TI. Vamos... E vamos tentar curar aqui, velho. Nossa, ficou um super hog na... Na minha mão, mano. Caçadora... Ó, pera. A caçadora bem atrasada aqui. Será que vai dar conta, velho? Ó, acho que o rei pega esse minador, mano. Bora, iluína. Mita aí. Aguenta aí, aguenta. Olha lá. Acho que é PT, mano. PT, mano. Como inimigo do Zoom... Eu... Eu tô atacando, velho. Como é que eu vou dar Zoom, velho? Esses caras são loucos, mano. Tô falando, mano. Ó a diferença que faz a execução, mano. Aí, ó. Tô falando pra vocês, mano. PT, velho. Aê. Ó. Agora sim, mano. PT, mano. Safe. Aê, top. Eu curti, mano. Essa atualização ficou... Ficou melhor, mano. Tá, vamos na outra. Deixa eu planejar 4. Vamos nessa 4 primeiro. O que que dá pra fazer aqui? É que essa aqui é diferente da outra. Essa aqui é diferente porque essa aqui, se eu blimpar... Essa aqui até dá pra fazer o blimp. Só que eu tenho que soltar a rainha primeiro. Entenderam? Aqui eu tenho que soltar a rainha no canhão e blimpar depois. Que daí a rainha pega a heroína e o blimp pega o disseminador e a besta na fúria. Aí dá certo girar pra você ver. Eu tenho que soltar a rainha primeiro aqui também. Se eu soltar a rainha depois... Se eu blimpar primeiro a heroína... Ó, o Vinicius deu um... Um sub aí pro... Pro Zedonis. Essa aqui... Essa aqui até dá pra fazer isso, mas tem que soltar a rainha. E dropar uma fúria. Não sei, mano. Essa aqui tem 4 bestas só no CV, mano. Essa aqui tá pedindo um drag no CV, mano. Uma doença assim. Será que não dá pra fazer o... O blimp com o Super Servi e spamar a drag? Nossa, já tive uma ideia monstra já. Nossa, tive uma ideia monstra já, velho. Eu blimp com o Guardião aqui, ó. Na heroína. E abro o blimp com o Super Servi bem aqui, ó. Eu vou pegar as duas bestas, você vê. Pega o castelo. Entendeu? Pega o castelo. Talvez eu pegue até o Dispersor. Daí eu spam o drag por aqui, ó. Pelo monólito. Não, melhor. Eu spam o drag aqui por baixo pra pegar as bestas. Ed, tá. Tá passando o Ed. Aqui é blimp com Servi e Clone aqui, ó. Bem nesse meio aqui, ó. Que eu vou pegar duas bestas, mano. Aí eu faço o Sui por cima. Com a heroína pegando as duas multis, que não vai ter besta. E aí eu dropo o Lalum aqui por baixo. Pra pegar as duas bestas de baixo, velho. Nossa, é isso mesmo, velho. É isso mesmo. Ó. É blimp aqui. Com o Super Servo clonado aqui, ó. Nessa parte. Bem aqui, ó. Eu vou pegar duas bestas e o CV. Vou funilar toda essa ponta. Aí aqui em cima, o Sui com o Casal. O Casal vai limpando pelo monólito. Gira aqui. A heroína pega as duas multis e a águia. Entendeu? E aí eu dropo aqui por baixo. É isso, mano. É isso, é isso. É exatamente isso, mano. E eu vou pegar a peçonha do guardião. Pra ver se a peçonha tem do castelo. Esse aí que o Klaus fez, mano. É isso. Bora fazer isso, mano. Vamos atacar. Apostaram? Vamos atacar esse negócio. Vamos ver. Dois clones. Ah, eu vou ter que usar a poção de herói, né? Essa aqui eu... Eu uso, mano. Essa aqui eu fortaleço. Poção de herói aqui. Vamos lá. Top. Bora. Vamos ver. Calma. Eu vou tentar dropar o máximo possível aqui. Tá safe. Vamos ver. Confia, mano. Ué. Tá. Ah, não. Tá certo, tá certo. Nossa. Calma, 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 calma. Caçadoras. Blimp aqui. Pera, pera. Poder do guardião. O balão chega a pegar ali? Acho que o balão pega, mano. Ah, esqueci de colocar a peçonha no arde, né, mano? Mas tudo bem. Fure aqui. Nossa, é dois clones, velho. Invisibilidade. Nossa. Sai daí, lava. Lava tá ali no meio, mano. Enchendo o saco, velho. Lava doença, velho. Tem que pegar tudo aqui, mano. Pega tudo aí, pega tudo aí, pega tudo aí. Pega esse dispersor. Pega a águia, pega a águia, pega a águia. Tá pegando a águia, mano. Pegou outro dispersor. Nossa, olha esse ataque, velho. Esse ataque é muito forte, velho. Meu Deus. Ah, tá pegando lava também, mano. Meu, nossa, deixei o oco. Quanto eu tenho que doar pra você vir aqui em casa analisar meu pangolim pessoalmente. Que papo é esse, velho. Ah, quer dizer, temos que negociar, velho. Temos que... Ô, esse ataque é muito forte, velho. Ó, que mitagem. Calma. É, agora é drop aqui por baixo. Eu não vou demorar muito no drop, porque senão a fúria vai aparecer de novo, acho, velho. Será que vai? Não sei se a fúria aparece de novo. Acho que eu errei um pouco esse... É, eu errei um pouco no monólito aqui. Vamos quebrar aqui. Tem que ser ir aqui na... Na multi aqui, ó. Irmindo no... Ó, meu Deus. Foi no time, mano. Ah, tá no rei o monólito, mano. Que mentira, velho. Calma, pera. Pera aí, vamos ver. Eu vou dropar aqui por baixo. Será que eu dropo pela heroína? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, mano. Ele ainda tá apanhando monstramente aqui. É, esse aqui. Eu já vou dropar aqui. Não sei se vai dar esse aqui, mano. Eu não consegui pegar a multi, mano. O que aconteceu? Soltar a lava bem aqui, ó. Ó, que lava passa ali pela multi. Certinho, velho. Vou agelar essa multi aqui. Ó, ele tá apanhando monstramente aqui. Sabe que vai? Tem que acelerar aqui nessa multi, velho. Pega, 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 pega essa multi logo. Ah, acho que não vai dar, mano. Nossa, não vai dar, mano. Não vai dar, velho. Não vai, não vai conseguir. Tem seis balões. É, talvez um milagre. Calma, pera aí. Pegou, ó. Ah, não vai dar, mano. Não vai dar, velho. Meu Deus. Faltou um mini warden? Pode ser que faltou. Os heróis não deram conta. Os heróis não deram conta, mano. Meu Deus. O pior que deixou o Oca a entrada, velho. Faltou um mini warden, será? F, mano. Ripou. F, mano. Não deu. Mas é, foi um, foi um, foi um, 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 um ataque bem executado, mano. Não, alguma coisa matou a heroína rápido, velho. O pior que a entrada foi Monstra, deixou o Oca extremo. Tá, e esse Lealte aqui, mano? Esse aqui eu faço a mesma coisa que o Edu fez. Acho que eu vou fazer, mano. Tô cansado, não quero pensar mais, mano. Já gastei muito cérebro. Deixa eu ver aqui. Só que eu vou soltar a rainha primeiro. Entendeu? É, eu vou soltar a rainha primeiro e os Goblins. Vou soltar a rainha aqui embaixo primeiro. O que que ele errou aqui, mano? O que foi que o Edu errou aqui, mano? Não sei se o Edu errou muita coisa, velho. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou de Super Rogue nesse Lealte aqui. Olha, ele curou. É, ele sai espalhando igual o louco, né? Tinha muito herói pro drop, talvez. Eu acho que eu sei que o Edu errou. Ele tem que ter usado o, o Rei. Entendeu? Eu já sei que o Edu errou. O Edu tem que ter soltado o Rei nessa lateral aqui. E ter espalhado. Porque a rainha, a... A rainha consegue pegar essas defesas aqui. O Rei não fez muita coisa. Paga aí. Eu vou ajustar esse ataque do Edu. Vou de Super Rogue e vou soltar o Rei nessa lateral. Entendeu? Vou fazer a mesma coisa que ele fez, só que eu vou soltar a rainha mais cedo. Entendeu? Aí... Blimp com... É, eu vou soltar a rainha primeiro. Aqui no cálculo. Uns três Super Rogue pegando o armazém. Três balão, blimpar e vou congelar. E eu vou soltar o Rei na lateral. Não vou usar o Rei onde ele usou. Vamos lá. Faz a aposta aí, Minato. Pra gente ver se vai dar certo essa doença. Blimp. Super Balão. Super Balão e um Balão, pode ser. Vamos lá. Bora. Safe. Eu vou de Super Rogue. É cinco curadoras. Dois. É três Fúrias. O pessoal tá usando Fúria mais no Rogue, né, mano? É o Hulk Super Rogue. Vou levar uns quatro Super Goblins só pra funilar um pouco. Dois Gelos. Uma Invisibilidade pra Rainha. Uma de Fúria. Bom, não precisa Fúria pra Rainha, né? Não sei o que aconteceu com a Gabina. Não tá aí hoje. Um monte de... Super Hogs. Tem que ser quatro caçadoras, que tem uma quantidade absurda de heróis pra pegar no drop. Meia dúzia de balões. Dois aqui. O que que tá faltando? Pode ser o Mini Warden? O Mini Warden? Ah, tô sem Mini Warden, véi. Eu vou com mais Super Rogue. Eu vou ser em Peço sem nada, véi. Loucura. Apostem, hein? Apostem. Vamos lá. Apostem mostramente, hein? Pra gente finalizar. Último ataque. Bom. Seu DPT... Eu repeio o nosso próprio... Será que a gente ganha essa guerra ainda? Nossa, tão perdendo, véi. Vão perder. Bora. Tá, safe. Vamos ver se vai dar certo essa doença. Calma, cálculo. Cálculo, calma. Tá tudo aqui no... Vou soltar as curadoras aqui. Um, dois, três. Blimp. E já vou congelar aqui o dispersor. Um, dois, três aqui no... Ó, consegui. Consegui. Nossa. Ah, meu Deus. Aqui tá dando uma ligeira doença aqui, mas acho que... Ah, meu Deus. A gente tá... Ah... Opa. Ó, deu certo. Deu certo. Meu Deus. Por um momento eu pensei... Meu Deus. Por um momento... Nossa. Gelei ali, hein? Sorte que eu sou um cara muito calmo aqui, mano. É um cara muito calmo eu sou, véi. Ih, que doença. Eu tenho que congelar aqui, porque... Eu tenho que congelar essa besta aqui. Que doença, mano. Ufa, véi. Meu Deus. Que loucura. Deu safe. Vou perder o unicórnio, mas é normal. Isso acontece. Sempre normal perder o unicórnio, véi. Tá suave. Calma. A rainha pega a besta e gira pra você ver. Tá. Eu não gastei nenhuma fúria, mano. Bora, meteu louco? Deixa eu girar pra você ver primeiro. Ó, congelar o CV aqui, mano. Ó, eu acho que nem precisa congelar o CV, véi. Vamos dropar esse esqueleto aqui. Vamos soltar o rei. Safe. E já vamos sair spamando tudo aqui. Bora, soltar todo mundo aqui. Todo mundo louco, véi. Nossa, tem que deixar a rainha invisível aqui. Fúria aqui. Poder guardião. Ó, não consegui pegar as caçadoras, mas tudo bem. Tem que ser outra fúria aqui na rainha, véi. Ó, cura aqui. Congelar isso aqui. Ó, o rei tá pegando ali, mano. Ah, a rainha forçou o poder, mano. Que mentira. Bora. Tem que aguentar aí, mano. Ó, a curadora. Pera, calma. Meu Deus, tem muita coisa lá, mano. Será que dá conta, mano? Bom, o rei tá vivo. Bora, Rog. Alguém tem que pegar isso aí, mano. Ah, tem muito Rog, mano. Ó, o Super Rog é mais forte, eu acho, mano. O Super Rog parece ser mais forte, véi. Poder aqui. Vai ter que soltar uma... Ó, aqui ela pegou o canhão. Ah, será que vai, mano? Não sei se vai, véi. Ó, tem um pouquinho de Rog ali. Ah, o problema é o monólito. Será que a heroína aguenta, mano? O guardião tá... Nossa. Nossa. Vai pegar. Ah, não pegou, mano. Que mentira. Com de vida. Como é que não pegou, mano? O monólito? O monólito é só um fiapo, véi. Ah, não acredito que vai ficar de pé esse negócio, véi. Ah, o monólito mata, mano. Vai, pangolim. O pangolim, o pangolim... Ah, o pangolim... Ah, meu Deus. O pangolim bugou no muro, véi. Que mentira, mano. Nossa, mano. O pangolim sempre decepciona, mano, no final, véi. Como é que o pangolim foi pro muro, véi? Não deu. Ah, não deu, mano. 99, véi. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini. Vou deixar o link aqui em cima. Você pode se inscrever lá no meu canal secundário pra dar aquela fortalecida. Tá também meu código. Meu código marinal. Você pode ativar aqui na loja. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E também, né? Se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso. Então, se você for gostar e gostar desse vídeo. E abraço aí, galera. E aí Obrigado.